Fala pessoal, tudo bem? Esse é mais um vídeo da nossa série Tesouro Direto no nosso canal e hoje eu vou estar comentando a respeito de um título público que é um dos meus prediletos e bem interessante, que é chamado Tesouro IPCA. Muito conhecido também como NTNB Principal. Por que ele é interessante? Porque o próprio nome já diz, Tesouro IPCA, ele basicamente protege você contra a inflação. Mas calma aí, o que é o IPCA? Primeira coisa, aquela sigla que a gente vê muito no jornal. Basicamente ele é a inflação do Brasil. Pensa comigo, aqueles 100 reais que você tinha no ano 2000, eles compram as mesmas coisas hoje em dia, se você tiver 100 reais? Aquela cesta básica que você pagava 100 reais no ano 2000, você ainda com 100 reais hoje, em 2018, você compra uma cesta básica com 100 reais? Acho que não, né? Por que? Aqueles 100 reais perdeu o valor. Então a inflação nada mais é do que a perca do poder de compra da moeda. Então esse título Tesouro IPCA, ele é interessante porque ele protege você contra isso. Além dele ter prazos longos de vencimento, ele fala pra você o seguinte, no momento do vencimento, ó, em 2045. Quando você comprou lá em 2018, até 2045, ele vai ver o valor que você pagou naquele título, ele vai calcular toda a inflação daquele período e vai acrescentar no valor do seu título. Fora também a taxa de juros anual que ele vai estar pagando pra você, que é a rentabilidade real. Por exemplo, no momento da compra desse título, vai estar lá, tesouro IPCA, do lado vai estar um percentual, 5%, 6%, esse 5%, 6% é a rentabilidade real. O que quer dizer? Lá no vencimento, o tesouro, o tesouro direto vai basicamente calcular toda a inflação do período, mais aquele 5% que ele prometeu pra você de rentabilidade no momento da compra desse título. Então, isso é a rentabilidade real. Seu título será corrigido pela inflação e ainda vai ganhar mais 5% de rentabilidade real, ou seja, acima da inflação. Entendeu? É bem interessante porque o prazo é extenso, então é muito usado pra aposentadoria. O pessoal gosta bastante pra utilizar pra aposentadoria, pra longo prazo. E só tem um ponto de atenção que a gente tem que tomar cuidado, que é a questão da variação do valor do título ao longo do tempo. Esse título tem prazo de vencimento de 30, 35 anos, bastante tempo e muita coisa vai acontecer na sua vida daqui até lá, certo? Então, o preço do título, ele sobe, desce, sobe, desce. Então, tem que tomar cuidado caso você venda de modo antecipado, porque você pode vender com ganho ou com perda esse título. Tem que tomar cuidado com isso, mas se você resgatar só no vencimento, aí é aquela taxa de juros anual que você acordou no momento que você comprou o título. Por exemplo, se você comprou o título Tesouro IPCA e paga 5% ao ano pra você, então lá no vencimento ele vai pagar pra você toda a inflação do período, né? Seu título corrigido por toda a inflação do período, mais aquele 5%. Basicamente é isso com relação a esse título. Muito utilizado, como eu comentei, pra aposentadoria ou pra longo prazo. Bem legal, que a gente protege da inflação, que no Brasil a gente sabe que é um pouco complicado, que de tempos em tempos a inflação sobe bastante por aqui. Então, tem que tomar um certo cuidado com isso e esse título preserva o poder de compra do seu dinheiro. Legal? Esse foi mais um vídeo da nossa série Tesouro Direto. Acompanhe, assistam os últimos vídeos que eu lancei. Tem vários vídeos bacanas comentando sobre outros títulos públicos. Nos próximos vídeos eu vou estar comentando sobre outros títulos públicos, perdão, ainda. Então, tem bastante coisa bacana aí que tá pra rolar. Legal? E com relação a taxas e impostos, eu já comentei em vídeos anteriores. Então, acompanhem a série, fiquem ligados, compartilhem, se inscrevam e vamos juntos nessa caminhada de conhecimento. Legal? Um abraço, pessoal.